A Comissão Europeia confirmou que a farmacêutica moderna vai entregar menos doses da vacina durante o mês de fevereiro, mas é esperado que em março se recupere o ritmo de distribuição. O atraso anunciado pela Moderna é o terceiro que afeta os planos de vacinação dos países da União Europeia. Até agora, Bruxelas recusou-se de divulgar o calendário de distribuição acordado com cada uma das empresas farmacêuticas nos contratos de compra antecipada das vacinas, mas os atrasos significam uma quebra no número de vacinas disponíveis a rondar os 50% nesta fase.